Fala meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aquele desafio que eu fiz semana passada onde eu tento passar alguma informação que eu considero relevante sobre a Itália ou que a Itália esteja envolvida dentro de 3 minutos. É bem complicado porque eu gosto de falar bastante, mas assim, vamos tentar, né? Vou preparar o relógio aqui e vamos começar a partir de agora. Pois bem, a Itália, será que ela está decidida a voltar ao Império Romano? Ou pelo menos as tecnologias do Império Romano? Deixa eu explicar para vocês. Recentemente a Itália decidiu banir do seu território o acesso ao chat GTP e ela é o primeiro país no mundo a banir o acesso a essa inteligência artificial. A Alemanha está pensando em fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho, mas por enquanto só a Itália. O que a Itália alega? Ela fala que esse aplicativo, essa inteligência artificial, está armazenando os dados das pessoas sem deixar muito claro como que isso é utilizado. Por exemplo, quando você escreve alguma coisa ali, você está ensinando a máquina como ela deve pensar, vamos dizer dessa forma, como ela deve ser estruturada. Você está ensinando a máquina. E a Itália fala que esse processo de ensinar não é muito claro como que essas informações, esses dados colocados ali pelas pessoas vão ser utilizados ou estão sendo utilizados ou até mesmo como isso é armazenado. Essa é a primeira alegação da Itália. A segunda é que qualquer pessoa pode acessar, inclusive crianças. Então a Itália gostaria, uma das exigências da Itália, é que existisse uma limitação de idade para poder ter acesso a essa ferramenta. Belezinha? Segundo ponto, por que eu acho que a Itália está voltando para o Império Romano? Logicamente, é uma brincadeira. A Itália tem um sistema chamado CI, que é uma espécie de uma instituição, vamos chamar assim, que controla os direitos autorais relacionados à música, por exemplo. Então, a música, livros... E a empresa Meta simplesmente utiliza músicas nas suas plataformas, tipo Reels, um exemplo. E aí o CI, não gostando da forma que o Instagram paga aos seus autores, decidiu deletar completamente essas músicas, a utilização dessas músicas na plataforma do Instagram, das empresas Meta. Para finalizar, porque eu estou vendo que o segundo está passando muito rápido, recentemente, um parlamentar reclamou que ele não teve acesso às informações dentro do parlamento, de algumas reuniões. E quando ele reclamou, o presidente da sessão falou bem assim, olha, a gente enviou as mensagens para você, por que você não está sabendo? E ele perguntou, enviou como? E o presidente respondeu, através de fax. Acabou. Eu ia explicar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem que seguir a nossa dinâmica. Três minutinhos de informação. Lembrando que o vídeo vai ter mais do que três minutos, porque tem introdução, tem esse finalzinho. Porém, a ideia é passar a informação dentro de três minutos. Escreve aqui embaixo o que vocês acharam dessa dinâmica, se vocês gostaram. E se vocês ainda não deixaram o like, deixe um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, que assim você vai estar me dando a força para continuar produzindo. Abraço.